Há alguns anos, Vicente pede Lúcia em casamento num lago. Tempos depois, se casam na igreja e tem um filho chamado Benjamim, que cresceu e joga futebol com a torcida dos pais. O casal interrompe a decoração da festinha e começa a dançar, mas Benjamim dá uma bolada de um brinquedo que cai no chão. Lúcia repreende o filho, mas vai deixar passar por ser aniversário dele. Vicente reflete em como eles são felizes desde que o filho nasceu e compraram o bolo preferido dele para comemorar. Os três disputam quem ama mais um ao outro. Natália prepara uma sobremesa e Regina entra na cozinha para entrevistar a mãe, comemorando os 20 anos de casada. Natália conta que a receita para preservar o casamento é confiança, respeito e compreensão, além de amor. Regina pergunta se a mãe se arrepende de largar a carreira de chefe de cozinha, mas Natália nega e toma o telefone, explicando que a família é sua felicidade agora. Andréia entra querendo morrer e Regina filma a irmã com remela nos olhos para irritá-la. Andréia conta que Omar está chegando de Londres e não conseguiu horário no salão para se arrumar. Regina continua gravando enquanto Natália ressalta que a filha é linda e o importante é o interior, mas Andréia acha esse papinho ridículo e sai procurando o pai. Regina finaliza o vlog chamando a irmã Diogra. Vicente lamenta que a avó dele não vai para a festa. Lúcia conta que já chamou o pessoal para comemorar mais tarde. Lúcia ressalta como é feliz na casa e Vicente lembra o esforço que fizeram para comprá-la e ainda falta pagar a metade. Benjamim quer ser jogador de futebol para ajudar os pais. Vicente se apronta para ir ao banco pagar a parcela da casa, mas Lúcia pede para ir, já que vai passar perto. Benjamim comemora que vai ganhar tênis novos. Vicente dá o dinheiro para a esposa, que se apressa em sair com o filho. Vicente avisa que ela esqueceu de algo e Lúcia lembra da promessa de nunca se separarem sem um beijo. Benjamim finge que tampa os olhos com vergonha. Regina pergunta ao pai como era estar casado há 20 anos. Adriano ressalta a maravilha que é encontrar o amor na mesma mulher todos os dias. Andréia aparece chateada procurando o pai, que conta que tinha saído para correr. Natália pergunta se Verônica foi também, mas Adriano nega. Andréia pede um look novo para usar na festa e Adriano pede ajuda para comprar um presente para Natália. Regina quer ir junto para filmar a irmã. Natália volta para o café da manhã e Andréia recusa ficar, pois não quer engordar. Benjamim olha feio para ele. Olga olha feio para o pirralho e brinca com Lúcia que alguém pode roubar Vicente dela, já que os dois não se desgrudam. Lúcia fica sem graça e sai com pressa. Olga entra no salão para dar uma ajeitadinha. Soledade deduz que a prima vai sair e Olga garante que não demora, ou talvez sim, dependendo de Vicente. Soledade chama a atenção dela por ir atrás de homem casado, mas Olga retruca que a prima faz isso também, alfinetando que Gustavo nunca vai se separar da esposa rica. Soledade responde que não é oferecida, mas Olga ignora e sai. Gustavo recusa usar terno para ir na festa da cunhada e Constança manda ele ir usar roupa suja, já que sempre passa vergonha mesmo. Gustavo ressalta que nunca vai mudar, mas Constança considera que deveria, já que não é mais da gentalha há tempos. Gustavo deduz que eles nunca se casariam se ela tivesse herdado a fortuna do pai antes. Constança sabe que ele não vai gostar da resposta, mas o importante é que estão juntos, mesmo Gustavo aceita botar a roupa para mudar de assunto. Constança morre de ódio por ter que ver a vida perfeitinha da irmã. Gustavo sabe que a cunhada não esfrega isso na cara dela, desagradando a esposa. Natália organiza o jardim da mansão e Adriano a surpreende por trás, contando que Regina ficou com Andréia. Natália conta que Verônica vai para Nova York ficar com Mário, mas prometeu passar na festa rapidinho. Adriano sussurra que eles deviam aproveitar que não tem ninguém em casa. Verônica corta uns galhos das rosas amarelas que Natália gosta para dar de presente. Tânia confirma que está tudo certo para a viagem da cunhada e pergunta se ela realmente vai fazer isso. Verônica tem certeza absoluta. Mário liga para Tânia e Verônica manda ela cuidar do que vai dizer. Mário conta para a irmã que está comprando o anel de noivado para Verônica. Tânia manda ele escolher o que tiver a pedra maior e garante que Verônica nem suspeita. Natália e Adriano trocam carícias enquanto tiram a roupa para fazer amor e se beijam com muita vontade enquanto se deitam na cama, seminuz. Lúcia dá o dinheiro ao caixa no banco. Assaltantes com máscaras de palhaço invadem o lugar anunciando um assalto. Lúcia corre para ficar perto de Benjamim, que deixa cair a bola. Um deles dá um tiro para cima e todos gritam para se abaixar sob a ameaça do criminoso, que ameaça atirar em quem se mexer, enquanto outro limpa o caixa. Benjamim se solta da mãe e vai buscar a bola perto dos ladrões. Lúcia se desespera com o filho virando refém. Um homem saca uma arma e acerta o peito de um ladrão com um tiro, que morre na hora. Lúcia sai correndo para socorrer o filho em meio ao tiroteio, mas um assaltante aponta a arma contra ela e atira, acertando no peito dela. Benjamim grita pela mãe. Lúcia cai no chão toda mole e fica sem reação. Benjamim desmaia também e bate a cabeça. Os assaltantes trocam tiros com um homem que disparou, que corre para se esconder atrás de um pilar. Policiais chegam apontando pistolas e fuzis e conseguem deter os criminosos, botando eles no chão. Lúcia e Benjamim continuam desacordados. Olga oferece um lanche para ela e Vicente comerem enquanto conversam, mas ele recusa porque vai trabalhar. Vicente recebe uma ligação de um número desconhecido e fica tenso enquanto escuta a pessoa falando. Omar chega na festa e abraça Andréia. Samia acha que o filho poderia arranjar uma menina melhor. Elias deixa o filho curtir com ela por enquanto. Tereza e Cláudio chegam na festa e Samia renega que qualquer perrapado entre na alta sociedade, lembrando que a filha de Natália vem de baixo e Tereza era amante do pai dela. Regina filma os pais. Cláudio entrega uma grana para uma garçonete atendê-lo como bem merece. Natália recebe a mãe e o padrasto. Tereza pergunta se o genro ainda é o príncipe de 20 anos atrás, mas Cláudio opina que só Natália pode responder. Natália garante que são felizes e Cláudio ressalta que deve ser difícil aguentar tudo isso de casados, a não ser com muito uísque. Vicente chega correndo no hospital e encontra Benjamim no pronto-socorro. O menino chora desconsolado no abraço do pai. A enfermeira garante que ele está bem, só foi uma pancada leve na cabeça. Vicente pergunta pela esposa e a mulher confirma que os médicos estão fazendo o que podem. Vicente tenta consolar o filho chorão. Natália fica encantada com as rosas amarelas depois ele que mandou Mário viajar a trabalho e parabeniza o casal pelo aniversário. Natália chama Verônica para tomar uma. Adriano deixa uma carta no vaso de flores. João Gabriel ganha uma aposta no baralho contra Simba e Donovan, mas promete pagar um lanche para eles e vai trocar de roupa. José chega na oficina com os materiais que tinham pedido na loja de Vicente. João acha que o irmão demorou muito e José explica que Vicente o deixou sozinho e desapareceu. João acha que ele deve estar ocupado ajeitando a festa de Benjamim e sai para comprar um lanche. Uma menina observa um cartaz na entrada da oficina contratando mecânicos com experiência. João explica que só estão querendo mecânicos no momento, mas ela garante que é isso mesmo que quer. João duvida que a branquela magrela saiba mexer com isso, mas ela prefere dar satisfação ao dono e a convida para entrar. João sinaliza atrás dela para os rapazes e ordena que eles trabalhem direito, enquanto eles fingem ser subalternos dele. A menina acredita no teatro e vai para o escritório com ele. Constança recrimina Gustavo por não brindar com champanhe e um garçom chega com a cerveja geladinha que ele pediu. Constança morre, levantam as bebidas e brindam com o casal. Adriano pega o presente da esposa, que fica emocionada e agradece o marido, assim mostrando aos convidados o lindo colar de rubis que ganhou. Gustavo anuncia que ele e Constança têm um presente. Constança aparenta não saber de nada. Gustavo o assovia e os mariates entram em seguida cantando uma música para o casal. Cláudio adora a ideia dele. Constança cospe fogo na cara do marido, enquanto a família aproveita. José pergunta se Soledade viu Vicente por aí, mas ela nega e só sabe que Olga tinha ido para a casa dele de manhã. José conta que João aprontou mais uma na oficina. João convida Valentina para se conhecerem melhor em outro canto, mas ela não parece gostar. Soledade invade o escritório e desmascara o safado, revelando que é só um mecânico, e dos mais preguiçosos ainda, dar bola para um tarado. João oferece falar com o patrão, mas ganha outro tabef da menina, que não aceita ser feita de idiota. Soledade renega a palhaçada e vai ficar de olho em João. Olga se oferece para contar o que houve para João e José, mas Vicente nega. O médico aparece e conta que tiraram a bala do peito de Lúcia, mas ela ainda está grave e chama Vicente. Benjamim, mas tira a mão dele assim que Vicente some, e se afasta, fazendo cara feia. Soledade persegue Valentina na rua, mas ela não quer ouvir se a mulher for amiga do mecânico. Soledade conta que é dona do salão na esquina e tem uma pensão, e oferece ajuda para ver no que ela pode trabalhar. Vicente visita a esposa na UTI. Lúcia acorda e Vicente avisa que Benjamim está bem. Lúcia manda avisar que ama o filho e pede que o marido encontre uma boa mulher quando ela partir, mas Vicente não aceita perder a esposa. Lúcia relembra o pacto que eles têm e Vicente cumpre a promessa de não se separar sem um beijo. Lúcia fica em paz e falece nos braços do marido. Vicente grita desesperado, chamando a esposa de volta, enquanto os aparelhos apitam. Enfermeiros tentam tirar o novo viúvo da sala com muito esforço. Horas depois, Natália e Adriano dançam ao som dos mariachis, enquanto todos observam o casal. Todos aplaudem o fim da música, e do nada começa uma chuva que obriga todo mundo a correr para dentro. Vicente sai da UTI destruído, e Benjamim se prepara para ouvir notícias da mãe, mas o pai revela que ela morreu, e os dois choram juntos desesperados. Olga adora a notícia. Tânia tenta chamar um táxi para a cunhada, e Verônica sente medo de perder o avião. Natália oferece ajuda, mas Verônica quer resolver sozinha. Natália comenta com Tânia que Verônica pode viajar no outro dia, mas ela sussurra que Mário vai pedi-la em casamento de surpresa, por isso tem que ir. Natália chama Adriano, e o convence de levar Verônica para o aeroporto. Verônica sente pena de atrapalhar a festa, mas Natália não se importa, e os dois se apressam em sair na chuva para chegar a tempo. Natália sai, ainda sem ler a carta que o marido deixou. Vicente sai na chuva e grita desesperadamente por Lúcia. Adriano deixa Verônica no aeroporto e deseja boa viagem. Verônica ri da brincadeira e beija Adriano com muita paixão, pois são amantes. Natália cheira as rosas de Verônica e descobre a carta que o marido deixou, e lê que ele já vai estar longe quando ela descobrir. Adriano e Verônica debocham na fila de embarque, imaginando quando a chifruda descobrir tudo. Natália lê que o marido tomou a difícil decisão de escolher Verônica, sabendo que a esposa não merece. Mário chega ao país e recolhe a mala na esteira, mas percebe que Verônica e Adriano estão se agarrando do outro lado do vidro, e começa a bater e gritar pela namorada. Verônica percebe e deixa o chifrudo para trás. Natália lê que o marido lamenta, mas prefere escapar antes de que todos descubram o que ele fez, e tudo piore. Natália chora de ódio e estraçalha as flores antes de tacar o vaso no chão. Regina escuta o barulho, e Tereza vai verificar o que aconteceu com a filha. Natália disfarça para não falar na frente da filha até ela sair. Tereza abraça Natália, que desaba enquanto vai para o outro quarto. Andréia e Omar se pegam no quarto, mas ele começa a tirar o vestido dela e se deitar, então ela encerra a pegação. Omar justifica que estava com muita saudade. Andréia também, mas nem por isso vai queimar a primeira vez de qualquer jeito. Omar promete que será incrível. Natália observa que muitas roupas de Adriano não estão no closet. Tereza continua sem entender. Cofre e entrega a carta para a mãe ver. Natália alisa a cama em que dormia com o esposo, e relembra que naquele mesmo dia os dois estavam muito felizes, e se amaram intensamente como na primeira vez. Tereza questiona se a carta é dele mesmo, e Natália confirma, incrédula diante da foto do casamento, que ele a tem atraído com a melhor amiga. Tereza tenta consolar a filha. Constança reclama do marido ter feito ela passar a maior vergonha do mundo na festa. Gustavo não larga sua cervejinha por nada e deixa a esposa surtando sozinha. Fernanda encontra Gustavo saindo emburrado e estranha. Constança recebe a amiga e garante que não é nada demais. Soledade dá de comer e oferece um quarto para Valentina ficar, e no outro dia vai ver o que faz com ela. Natália chora no ombro de Fernanda e conta que nem Adriano nem Verônica não é doel, e alega que a carta deixa claro que a irmã foi mesmo abandonada. Natália começa a passar mal e Fernanda ajuda a se sentar, enquanto Tereza pega a água. Tereza pede para Fernanda ir comunicar aos convidados que a festa acabou, mas Constança pede para falar. Tereza pede sigilo e Constança garante que terá. Nat pede. Samia não acredita nessa história de Natália estar passando mal, então Constança a puxa para um canto e sussurra que Adriano e Verônica são amantes e acabaram de fugir do país. Soledade dá uma lacrada em Olga por ter largado o trabalho, mas a piriguete está mais ocupada em escolher seu look para um velório. Soledade se assusta e Olga revela que Lúcia faleceu, coitadinha. Constança se prepara para ir embora e Tereza acha um absurdo largar a irmã quando mais precisa dela. Regina exige saber o que houve e Andréia se preocupa pelo pai. Cláudio está bêbado e fala a abobrinhas. Constança desafia a mãe a revelar, mas Tereza prefere que Natália faça isso. Constança revela para as sobrinhas que Adriano e Verônica são amantes e fugiram do país juntos. As meninas não conseguem acreditar. Tereza acha melhor a filha ir embora depois de destilar veneno. Andréia e Regina acham impossível uma coisa dessas. Mário chega à mansão exigindo conversar com Natália urgente. Minutos depois, Mário reclama de ter comprado o anel à toa. Natália acha que para ela foi pior, pois teve a vida destroçada. Mário conta que tentou tirar satisfação, mas os guardas não deixaram ele passar. Natália tenta entender como não viu nada, nenhum sinal. Mário suspeita que eles se envolveram nas viagens de trabalho. Os dois tentam processar como levaram chifre. Mário presente que Adriano ferrou com a emparece aos prantos e dá um abraço em Gustavo. Vicente segura Benjamim no colo chorando e lamenta ter falado só naquela hora com os irmãos o que aconteceu. João tenta consolar o irmão, enquanto José pega o sobrinho no colo. Vicente não quer contar para a avó porque ela pode sentir um treco. José manda o irmão descansar, mas Vicente acha que não demoram em trazer o corpo de Lúcia e se ajoelha para chorar. João e José vão se encarregar de tirar tudo da festinha de aniversário para organizar o velório. Benjamim se solta do tio e começa a derrubar coisas no chão com raiva. Vicente tenta se reerguer para servir de apoio ao filho. João e José abraçam os dois e todos choram juntos. Regina e Andréia visitam a mãe no quarto e questionam se tudo é verdade. Natália confirma e as meninas vão abraçá-la. Natália confirma e as meninas vão abraçá-la.